Mais, achei que não ia dar mais. Boa tarde. O tiroteio que você acabou de ver foi no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Mais uma vez, a comunidade ficou meio em meio do fogo cruzado essa semana. O ataque teria sido uma represária de traficantes do Ibis, momentos após duas pessoas serem baleadas no bairro. Segundo populares, esse homem que aparece caído pedindo socorro na porta de um supermercado foi baleado em um beco que dá acesso à região da favelinha do Ibis, em Vila Velha. Ele teria caminhado ensanguentado por vários metros até cair na entrada do estabelecimento, que fica a poucas quadras dali. Quem presenciou a cena afirma ter ouvido pelo menos cinco disparos. Com medo, ninguém quis gravar a entrevista. Mas esse não foi o único ferido no Ibis na noite de sexta-feira. Um outro homem também foi baleado e socorrido. Nessa foto, ele aparece caído em uma calçada. Momentos mais tarde, veio a resposta do tráfico de drogas da favelinha. Mais, p***, achei que não ia dar mais, velho. Moradores de Boa Vista contam que por volta de oito horas da noite, homens fortemente armados apareceram dando tiros. As marcas ficaram nas paredes do campo de futebol e nesse trailer de lanche. Segundo a polícia, os tiroteios são mais um episódio dos recentes confrontos entre o tráfico de drogas das duas regiões. Primeiro, traficantes de Boa Vista atacaram a favelinha, onde dois homens se feriram. Depois, criminosos da favelinha revidaram o ataque em Boa Vista, onde ninguém se feriu. Após os últimos ataques, o policiamento foi reforçado aqui no bairro Boa Vista. Segundo moradores, cinco a seis viaturas podem ser vistas com frequência patrulhando a região. Mas é só a polícia virar as costas que a criminalidade ressurge, fortemente armada e dando tiro. Tão somente para impor o medo e o terror na região. Os tiroteios de sexta-feira ocorrem após uma semana marcada por episódios de violência em Vila Velha. Todos os casos motivados pela guerra do tráfico de drogas. Violência também em Vitória. Uma pessoa foi assassinada no meio da rua, na Ilha do Príncipe. O crime aconteceu ontem à noite. A vítima foi atingida por mais de 20 disparos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do assassinato, nem a identificação da vítima. Segundo a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi preso. E olha só onde foi parar esse carro na serra. Por pouco, não invadiu a UPA de Carapina. O condutor era um homem que tinha acabado de ser baleado, junto com outra pessoa, no bairro Novo Horizonte. A dupla tentativa de homicídio aconteceu hoje de madrugada, na Avenida Brasil, a mais movimentada de Novo Horizonte, na Serra. Foi em frente a essa distribuidora de bebidas. Esse senhor chegou a ouvir o barulho dos tiros. Isso às duas horas da manhã. Era bastante tiro. Eu achei até que era da polícia. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas é um jovem de 21 anos. Ele foi atingido no abdômen e no braço. Isso ocorrido ao Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. E durante as investigações da tentativa de homicídio contra o jovem de 21 anos, a Polícia Civil descobriu que havia outra vítima de tentativa de homicídio. Mas olha só como que os investigadores descobriram. Eles foram até o Jaime pegar o depoimento da primeira vítima e lá viram outro homem com os militares de trânsito. Quando foram questionar e conversaram com a vítima, ele acabou contando que realmente estava na Avenida Brasil também, tinha bebido, estava a caminho do veículo quando foi baleado no abdômen. O rapaz apontou a arma para ele e atingiu ele na barriga. Ele então conseguiu entrar no carro, mesmo alcoolizado, e veio aqui para a UPA de Carapina pedir socorro. Mas acabou batendo com o veículo bem aqui na frente da unidade de pronto atendimento 24 horas. A princípio, inclusive, ele foi atendido como vítima de acidente. Mas depois, a polícia descobriu que ele também foi vítima de tentativas de homicídio. O homem tem 32 anos e após o atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia por dirigir alcoolizado. E para quem vive no bairro Novo Horizonte, sair de casa está cada vez mais difícil. Ninguém sai à noite aqui. É difícil, né? E uma queima de fogos chamou atenção em vários pontos da Grande Vitória ontem à noite. Olha aí as imagens registradas no bairro da Penha. Esses fogos seriam em comemoração ao aniversário de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, um dos criminosos mais procurados do Estado. Marujo é apontado pela polícia como um dos líderes do PCV, o primeiro comando de vitória. Também teve queima de fogos em Viana. As polícias civil e militar não se manifestaram sobre o assunto. A terceira ponte vai ficar interditada por 4 horas da manhã. É que entre as 8 da manhã e meio-dia será realizado o evento de inauguração das obras de ampliação da via. A inauguração da ciclovia da vida e a entrega da ampliação das faixas da terceira ponte já é amanhã, às 8 horas. Mas antes disso, motoristas precisam estar atentos às mudanças que vão ocorrer no trânsito. Para a conclusão das obras, será necessária a interdição total da terceira ponte neste sábado. Ela vai ficar fechada das 11h30 da noite até as 5h30 da manhã. Por isso, quem precisar ir para a Vila Velha vai ter que utilizar rotas alternativas, pela ponte Florentino-Avidos ou pela segunda ponte. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a terceira ponte vai precisar ser interditada novamente, para que ciclistas possam vir de Vila Velha para a Praça do Papo, em Vitória. É o Pedalaço pela Paz, que tem expectativa de público superior a 4 mil pessoas. Mas quem quiser realizar o percurso a pé também vai poder. À tarde, tem mais programação especial. A partir das 4 horas, ocorre o Festival das Luzes, no Cais das Artes. O evento vai contar com show musical e apresentações com luzes e águas. Os ingressos são gratuitos e distribuídos na plataforma Simpla e no local do evento, de forma limitada. E amanhã também acontece na capital a Maratona de Vitória. São três largadas na Praça do Papa. A primeira é às 5h30 da manhã, a segunda, uma hora depois, às 6h30 e a última, às 7h15 da manhã. O trajeto das corridas passa por pontos conhecidos de Vitória, como a Praça do Papa, centro da capital, Praia de Cambori, rodovidas paneleiras e na Norte Sul. O suspeito de assediar uma mulher em Vitória procurou a polícia e foi liberado. O homem é esse que aparece de bicicleta. Ele passa perto da vítima e toca na mulher sem a permissão dela. A assistente social passeava com um cachorro no bairro República. Buscas foram feitas na casa do suspeito na última quarta-feira, mas, segundo a polícia, ele conseguiu fugir. No local foram encontrados a bicicleta utilizada no crime e outros objetos. Na quinta-feira, o homem procurou a delegacia acompanhado da advogada. Ele foi ouvido e liberado. A polícia civil se limitou a dizer que as diligências estão sendo feitas e que não vai repassar informações para que a apuração seja preservada. A seguir, saiu andando na cara dura com moto roubada. Os detalhes, já já! Estamos de volta e você vai ver agora a facilidade que o bandido teve para roubar uma moto na serra. O suspeito chega na rua com um capacete no braço. Ele se aproxima da moto e sai empurrando o veículo tranquilamente. Como se fosse dele! Outras câmeras de segurança da região mostram o suspeito levando a moto sem ser incomodado. A vítima só percebeu furto ao voltar da escola com o filho. A moto é uma CG Titan, placa MRG 2B95. E se você tem informações sobre o suspeito ou o veículo, ligue aí no 181. Agora um alerta importante. Os casos de doenças sexualmente transmissíveis voltaram a crescer no Estado. Foram mil novos casos registrados com pessoas aí vivendo com HIV feitos no ano passado. Em Viana, existe uma unidade especializada para receber os pacientes. Pouca gente sabe, mas o tratamento é todo de graça e feito pelo sistema público. Em Viana, uma antiga unidade de saúde virou um núcleo para atendimento especializado. Principalmente para tratar e orientar pessoas com alguma doença sexualmente transmissível. Aqui a gente objetiva dar mais qualidade e tranquilidade nos atendimentos das ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose e ranceníase. Aqui nós temos atendimento médico, dispensação de medicação, atendimento de enfermagem, atendimento multidisciplinar. Para a gente também tentar buscar, fazer a busca ativa dessa população. E a procura já está grande. Um dos médicos que atende no local explica que muita gente chega até a unidade depois de desconfiar de pequenos sintomas ou até mesmo descobrir a doença no momento que faz exames para doar sangue. Nós temos atendido todas as faixas etárias, tanto homens como mulheres de todas as idades. Mas nós observamos que a incidência do HIV nos adolescentes está sendo um número muito maior do que nós temos em pacientes mais adultos, mais idosos. Desde o início da epidemia, ainda na década de 80, até 2021, o Estado registrou mais de 18 mil notificações. Já em todo o ano passado, foram 1.114 novos casos. Entre os serviços ofertados estão testes gratuitos para infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e material educativo. Caso o paciente precise de um medicamento, ele também poderá adquirir na rede ou ser encaminhado para um procedimento cirúrgico em um hospital. Para receber o atendimento na unidade, é preciso ter cadastro no SUS e preferencialmente morar em Viana. Mas a unidade, por ser referência, também atende moradores de outras localidades. Principalmente da região serrana. E se você tiver qualquer sintoma ou quer fazer o exame, pode procurar o posto de saúde mais perto da sua casa. E ontem teve desfiles de escolas de samba em Vitória. O esquenta para o Carnaval 2024 foi no Pátio das Alegorias, no Tancredão. Quatro agremiações apresentaram o público aí os enredos para o ano que vem. Desfilaram a Andaraí, Novo Império, Boa Vista e a Mug. Hoje se apresentam a pega no samba, chegou o que faltava, piedade e jucutuquara. É a partir das oito da noite e não paga para entrar. Boa, hein? E o TN1 fica por aqui. Tenha uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Até a próxima. E o TN1 fica por aqui.